Pessoal, Célio Costa e Eterno Luiz são moradores de Trindade e trabalham fazendo palhaçada há muitos anos. Isso mesmo que você ouviu, eles são palhaços. Eles participaram da segunda temporada do nosso quiz e agora vêm para o meu sofá me contar um pouco da trajetória nessa linda profissão. Sejam bem-vindos, Célio e Eterno. Oiê! Oi, Clíndice! Oi! Tudo bem? Oi! Que alegria receberam essa palhaçada aqui. A honra é toda nossa, Clíndice, estar aqui com você, Clíndice. Ai, que bom! Quem que é Ding? Aqui. Então você senta mais perto de mim. Vai lá, Ding. E Dong? Vamos lá, agachando. Mais perto, mais perto. Abaixando, Clíndice. Um, dois e... Abaixei. Oi, Clíndice! Maravilha, obrigado pelo convite. Ai, imagina, vocês são sempre bem-vindos e eu fico muito feliz de recebê-los e já saber que vocês já são figuras importantes na nossa casa. Somos da casa. É, isso é muito bom. Como que vocês se conheceram? Como viraram uma dupla de palhaços? Há mais de 28 anos atrás, Clíndice. Sério? Sim, conheci o Eterno. Nós fazíamos, ainda fazíamos, né, um trabalho social lá em Trindade. A grande caminhada de fé com o Grupo Desencanto. E de lá pra cá, só alegria. Festival de teatro. Muitos trabalhos maravilhosos, né, Clíndice? E não paramos nunca. E voltamos um dia. Por que não fazer essa festa maravilhosa pra criança? Como? Palhaçada. E deu certo. Estamos aqui há mais de 13 anos só com os palhacinhos. Ding, me conta aqui uma coisa. Eu sei que quando você vai construir um nome pra uma dupla, o que quer que seja, é um processo meio doloroso. Será que vai ficar bem? Será que vão aceitar? Será que ficou sonoro? Será que combina com a gente? Foi mais ou menos isso? Ou foi pá? Sim, Cleide. No início eu fazia sozinho, né? Eu fazia palhaço sozinho. Aí, por que que não faz uma dupla? Aí, como eu tenho meu amigo aqui há mais de 28 anos, aí chamei ele pra fazer, vamos fazer uma dupla. Aí, deu tudo certo e estamos até hoje trabalhando. Mas e por que esse nome? Ding Dong? É. Veio na cabeça. Veio na cabeça. Então não foi um processo difícil de construir esse nome, não? Veio e pronto? Sim, veio e pronto. Aí a gente criou, simbolizando a uva e a banana, vamos fazer. Vamos levar alegria pra toda a população, pra toda a família. Agora me conta uma coisa. Você o chamou pra fazer uma dupla, mas ele já fazia palhaçada? Ele era do rumo artístico? Qual que era a profissão dele? O que que ele fazia? Sim, ele é ator, né? Humorista. Aí, só eu que era palhaço, mas sempre eu fui humorista também. Dançarino também. Dançarino, professor. Dançarino. Isso. Eu apresentava nas escolas, festas infantis. Aí, eu peguei e falei, vamos criar uma dupla. Aí, criamos uma dupla. Graças a Deus, isso está dando certo, né? E estamos aqui, trazendo alegria, felicidade pra todas as pessoas que querem ser feliz. Ai, que maravilha. E vocês fazem muita doação, doação da sua arte, né? Também. Esse trabalho filantrópico. Escolas, escolas. Escolas e pais, estamos agora na Lei Paulo Gustavo e vamos fazer um tour nas escolas em Trindade e depois vamos, por que não? E há outras escolas em outra cidade, né, Cleide? Que vale a pena. Ah, com certeza. E com a... Agora, esses incentivos melhorou? Ajudou bastante, precisávamos, estavam precisando, né, Cleide? Essa área artística, a gente sabe que não é muito valorizada financeiramente, mas a gente gostou de fazer e essa lei veio ajudar vários artistas e por que não o trabalho de palhaço? Que o circo, com o tempo, vai acabando e não podemos deixar acabar. Ah, de jeito nenhum. E olha, as pessoas ficam falando assim, ah, esses incentivos aos artistas são coisas assim que não gera nada. Como que não gera? Quem é que faz essa roupa? Não é? Essa roupa foi... Quem é que vai fabricar esse sapato? Quem é que vai iluminar o lugar do seu palco? Maquiagem. Maquiagem e tudo mais. Tem famílias envolvidas nisso, né? Sim. Temos a vida, custear, né, agir, água, aluguel, temos que pagar e vem da onde? Desses incentivos, né? E vamos incentivar a cultura, né? A arte não pode morrer, que o circo com o tempo vai acabando, mas não vai acabar que estamos aí firme e forte, né, Ding? E você sempre foi palhaço? Você trabalhava sozinho? Sim, exatamente. Há mais de 15 anos eu sou palhaço. Tá, e você tinha um outro tipo de arte, mas sempre foi palhaço mesmo? Não. Não, sempre fui ator, professor nas escolas, né, eu trabalhava muito com as crianças, com a juventude. Teatro, música, brincadeiras, recreação. Isso sempre em Trindade? Sempre em Trindade e algumas cidades vizinhas. Vocês chegaram a conhecer o Paulo Vieira pequenininho? Porque eu vi uma biografia dele, ele dizendo que a arte dele começou em Trindade, que ele participava de um grupo de teatro. É verdade, o Paulo Vieira, sim, passou por lá também. Nós temos, a Trindade é um berço de cultura, Cleide. É, é verdade. Lá temos muitos dançarinos, temos muitos atores, diretores, compositores, produtores, Trindade é muito quente nesse sentido. É, eu estive lá no domingo passado fazendo o programa Lodevoto, é uma energia tão boa, né? Sim, muito. E a cidade tá muito bonita, agora vão construir aquele viaduto lá, vai ficar o acesso mais fácil, né? Vai. Agora, por que que vocês escolheram frutas? Frutas? Eu gosto muito de uva, quando eu vejo cacho de uva assim, dá vontade de sair correndo. Aí eu falei, sim, você é uma uva. E gosto muito dessa cor, gosto muito dessa cor, e essa cor eu fiz com homenagem a uma amiga muito especial. É? Isso. E ela ficou emocionada? Ela ficou muito feliz. Posso citar o nome dela? Claro, deve. É a Nica, a Nica lá da cidade de Trindade. É, Trindade maravilhosa. Ela ama muito o roxo, eu fiz essa música, na verdade eu fiz essa cor em homenagem a ela. E por que a banana? Eu acredito... Que é um banana mesmo. Fugindo, Cleide, fugindo um pouquinho da questão de palhaços gêmeos, e o nome de Kidong, fácil de ouvir pras crianças. Sim. A roupa é bem lúdica, né? Fugiu um pouquinho da questão do chapéu, do patati-patatá, outro personagem. Por que não? Uma coisa mais agradável pra criança dos seus 6 aos seus 12 anos. Que faz parte do mundo dela, né? Faz parte do mundo dela. Então, criou bem a roupa, legal, porque a cor agradável aos olhos das crianças, pensando neles também, né, Cleide? Claro. Eu sou na gente, neles, pra ser agradável. E o nome, a peruquinha, faz a criança, olha pra gente, nossa, é uma bananinha, que legal. Porque a criança tem um pouquinho de medo de palhaço, com muitas cores, muita maquiagem, e decidir uma maquiagem mais suave, como você está vendo. Ah, isso é muito importante. Eu já ia até tocar nesse assunto, mas estava assim um pouco receiosa. Porque, inclusive, tem até um nome que eu acho que eu não vou lembrar, diretor, se você lembrar, me fala aí. É a pessoa que tem fobia de palhaço. Sim. Quando é muito maquiado, que as pessoas têm medo. E como você disse, algumas crianças têm. Ah, e essa coisa lúdica se aproximou mais, chegou mais no universo dela. Que grande sacada de vocês. Por que não? Frutas, não tem palhaço com essa visão, frutas. Existem vários aí, mas com o tempo, não vamos tentar fazer um palhaço, vamos ver. Estudamos, lógico, o Ding falou que não foi rápido, não foi rápido. Foi um projeto que durou anos, pra aceitar o nome, o figurinho, pra cair pessoas. Ah, por que fruta? Por que não coloca outra coisa? Gente, não temos uns palhacinhos que lembra a frutas. Então, por que não? E deu certo, sim. Nossa, maravilhoso. O diretor tá me informando aqui que essa fobia com o palhaço é courofobia. Courofobia. É, tem muita gente que tem esse problema mesmo. Bom, mas ainda bem que vocês são ding-dong, exclusivos, de trindade pra todo o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. E agora me conta, quando vocês vão trabalhar com as crianças, vocês têm um texto. Quem é que escreve esse texto? Ele é inspirado em quê? Como é que é feito isso? O texto é criado, baseado, qual o local que a gente vai apresentar? Escola, infantil? A gente vai mudando o texto, colocando mais simples, de entendimento. E quando a escola é de crianças maiores, a gente usa um pouquinho da questão cultural, fala um pouquinho sobre o local da cidade, entre idades. Esse projeto, o Paulo Gustavo, estamos com o projeto Circo nas Escolas. Hum, que legal. E a gente vai girar por algumas escolas e depois passar para o estado. E de acordo com a faixa etária da escola, a gente vai criando um texto mais simples ou mais forte, mais fácil de entendimento. Falando sobre cultura, personagens históricos, falando sobre Elza de Freitas, João Pereira dos Santos, personagens que viveu em Trindade, eram de outra cidade e foram ilustres naquela linda cidade. E vamos colocando, criando, e deu certo, está dando certo essas ideias. Esse último que vocês fizeram, está bem fresquinho na memória? Dá para fazer aqui para a gente? Aqui? O que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma música muito legal, que nós vamos cantar com você, e agora que nós vamos, a lei e o Paulo Gustavo, são os dois palhaços que chegam na cidade como romeiros. Ah, que fofo! São dois palhaços romeiros que chegam na cidade. Tira aquele gesto pesado de palhaço que cai ou tropeça ou fala palavrão, não usamos, né, Ding? Não. Palavrão, nunca. Gesto brusco, também não. Sempre com a mãozinha batida, piadinhas bastante simples para entendimento e não para, ó, como estão engraçados. Como estão gostosos de ver acessível ao toque da criança que ela possa chegar. Eles são amiguinhos. Levamos essa parte de educativa. Vocês estão revolucionando o mundo da palhaçada. Vocês estão fazendo uma palhaçada muito interessante. Adoro. Muito legal. Já que estão sendo vistos em todo o Brasil, vocês vão fazer a escola. Vamos ir. Vamos. Porque não? Em todo, no Brasil todo. É, nós estamos no Brasil inteiro. Nossa, um beijão. Queria mandar um beijo, Cleide, para o pessoal da cidade de Florianópolis, Ponta das Canas, que são amigos do Dig Dong. Estão sempre de olho na gente nesse momento. Beijão para o pessoal de Ponta das Canas, Florianópolis, Santa Catarina. Ai, que lindos. E eles são muito bonitos. Olha que palhaçada bonita. Então, vamos. E essa música que você está falando? Essa música maravilhosa é do meu amigo Marcos Fiel, de São Paulo, que cedeu essa música maravilhosa para cantar aqui o programa. Ah, então podemos ouvir, diretor? Então, bora ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Vem com a gente, vem sonhar, fazer tudo que sempre quis. Vem com a gente ser feliz. Vem brincar de bola, acorda, roda, avião. É tão importante usar a imaginação. Deixe essa aventura entrar no seu coração. Vem brincar de bola, acorda, roda, avião. É tão importante usar a imaginação. Deixe essa aventura entrar no seu coração. Deixe essa aventura entrar no seu coração. Vamos abrir as mãos igual a um avião. Vamos deslizar nas nuvens de algodão. Vamos viajar no infinito do céu. Isso é tão gostoso como um pote de mel. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem sonhar, fazer tudo que sempre quis. Vem com a gente, vem com a gente ser feliz. Vem brincar de bola, acorda, roda, avião. É tão importante usar a imaginação Deixa essa aventura entrar no seu coração Vem brincar de bola, corda, roda o peão É tão importante usar a imaginação Deixa essa aventura entrar no seu coração Que legal! Muito massa! Essa música é muito agitada. Eu sou no sofá, mas dei vontade de pular aqui no cenário Mas não vai faltar oportunidade Agora eu queria saber, Ding Você sempre soube que seria palhaço? Sim, eu acho que eu nasci pra ser palhaço Mesmo? Sim, sempre, desde pequeno, eu gostava de levar alegria pra população Sempre alegria pros vizinhos Até pra própria família Então sempre meu sonho era viver nesse mundo da palhaçada Levar alegrias pras pessoas Porque o mundo lá fora hoje está muito difícil Então a gente precisa sorrir mais Precisamos de levar mais alegria pra nossas crianças É o que eles precisam É que toda a família precisa voltar a ser feliz E você, Dong, você também já foi um palhacinho desde criança em casa Representando pra família? Eu trabalhei muito na área de teatro Adoro teatro, Cleide Adoro teatro Então o artista tem que ser completo Ele dança, canta e interpreta E a gente tá sempre na área Em movimento, faz bem E o palhaço me deu essa liberdade De poder estar em qualquer lugar Apresentar em qualquer lugar a minha arte, meu trabalho E valorizar sempre os palhaços Que a arte da palhaçaria Com o tempo foi acabando o circo Os valores estão acabando E o palhaço tem que ser valorizado E é legal Porque as portas estão sempre abertas Pra quando você faz um trabalho limpo E honesto e legal, né? É verdade Recentemente eu assisti um filme do Celton Mello O palhaço Maravilhoso, né? Maravilha Que sonho aquilo É, e se você tiver a oportunidade de assistir Assista O palhaço com o Celton Mello Agora eu queria saber Como que é ser palhaço no Brasil? Você já acabou de dizer Que algumas pessoas, circos já acabaram e tal Mas como é que tá a luta ainda hoje? Tá sendo valorizado a partir dos nossos amigos De São Paulo O Patati Patatá Eles fez com que as coisas voltassem a ser visto E é com o tempo Agora o circo está voltando O que falta é a família Levar a família Não é a família para o circo Porque é um local que você chega, entra E sai da forma que entrou Só mais alegre Mais animado Você entra no circo Acredite com a família Você sai pra casa Do mesmo jeito Com mais alegria no coração E a questão de atores Que trabalha nessa área Não é fácil Mas a alegria Esse pequeno espaço Que é ofertado para o palhaço Ou para o artista De circo Não tá fácil Mas o espacinho que foi criado É legal Vamos valorizar que vale a pena É isso mesmo? É isso mesmo Que legal Gente, eu quero agradecer demais A presença de vocês E quero Ó Vocês já estão convocados Para voltar aqui no programa Aqui em casa Sempre 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 Estamos à disposição de vocês É porque a alegria Faz parte da minha vida É isso aí Eu Todos os dias Vai fazer dois anos e meio Todos os dias eu abro o programa Bom dia Vida Bom dia Isso é maravilhoso Isso é muito maravilhoso É É pra vida Só liga que nós voltamos Isso mesmo Porque nós não somos filhos do Pai Eterno Isso Sim Sempre E essa felicidade não vem dentro da alma Não vem dessa fé? Vem sim Então a gente tem que propagar essa fé Já não é de à toa que o Ding Chamou pra... É Eterno, né? Ah, pois é O Ding chama Eterno Eterno Eterno